Olá, gente! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, essa mini-sexta aqui com o tema do cordeirinho. Vocês estavam pedindo que queriam também os itens de Páscoa com o cordeirinho, ovelhinha, e chegamos na nossa semana do especial de Páscoa com o cordeirinho. Então, essa semana inteira teremos caixinhas com esse lindinho cordeirinho aqui. Hoje é essa mini-sexta de Páscoa, então vamos parar de falar e vamos lá pro nosso passo a passo de hoje. Bora lá? Pra começar, o que você vai fazer? Você vai fazer a impressão, né? Baixar primeiro o arquivo que está aqui no nosso primeiro link, tá? Primeiro link é esse arquivo aqui em PDF, tamanho de uma folha A4, que você vai fazer a impressão no papel 180 gramas, 230 gramas. Sempre lembrando, né? Que eu sempre indico vocês fazerem, no mínimo, no papel 180 gramas. Combinado, gente? Porque daí a tua caixa vai ter mais uma sustentação melhor, né? Ela fica mais durinha, ok? Fez a impressão, então nós vamos, então, começar com os recortes. Aqui, né? A nossa caixa, né? Essa nossa impressão é em uma folha. Nós temos a parte da cesta, então a caixinha da cesta que está aqui. Temos a nossa alça, que está aqui. E temos o aplique, tá? Aqui tem dois apliques, se você quiser colocar de um lado e do outro. Ou se quiser só um, também opta por apenas um. Combinado? Então, pra recortar, eu sempre indico pra vocês que a gente comece separando as peças, tá? Então, a gente separa a caixa da nossa alça e vamos separar também dos nossos apliques, certo? Que são os personagens, no caso aqui, o nosso cordeirinho, ok? Agora, nós vamos começar a fazer o recorte, né? Então, sempre, né? Em todas as caixas, eu tô trazendo elas e mostrando pra vocês que ela tem a sangria, né? Que é isso que excede, né? O que excede a nossa linha, da onde vai ser o recorte. Não se preocupe, recorta na linha aqui, ok? É sempre na linha, como eu sempre venho dizendo pra vocês em todos os vídeos, mas sempre tô repetindo, gente. Pelo fato de que sempre tá chegando gente nova, na graça de Deus, né? Pois nós estamos, o que, gente? Rumo aos 100 mil inscritos. Olha que bacana! Estamos chegando nos 100 mil inscritos. E olha só, essa aqui que é a sangria, né? Que fica pra fora, não tem problema, tá? Vamos recortar, então, todas as nossas peças. Tem sangria nessa aqui, aqui também você vai encontrar a sangria, pode recortar. E também, nos nossos apliques, gente, ó, você vem aqui e recorta. E daí, no aplique, só pra mim te mostrar aqui já, o que eu dou sempre de dica é a gente deixar a bordinha branca. Que eu sempre faço com a bordinha branca. Então, na hora que você for recortar, você recorta pra dentro. Olha só, ali tá a linha, tu recorta pra dentro. Pra que não fique nada aparecendo dessa linha que eu coloquei pra delimitar, pra você saber por onde passar com a tesoura. Combinado? Tudo recortado, gente, ó. Então, vamos agora pra montagem, tá? Então, pra montar, nós vamos vir, gente, aqui, ó. Tá vendo as partes pontilhadas? Aqui eu tenho partes pontilhadas, ok? Vamos fazer o quê? O primeiro passo é você pegar a régua, posiciona a tua régua na linha pontilhada, tá? Posiciona bem na linha pontilhada. Você vai deixar a régua retinha, certinha na linha pontilhada. Vai vir daí, gente, com uma tesoura. Abre a tua tesoura, tá? Ó, bem desse jeito aqui, gente. Abriu a tesoura, pegou a tesoura e passou. Você vai fazer em todas as linhas pontilhadas que tiver na tua peça, tá? Então, nessa peça aqui, nós temos o quê? Essas duas linhas pontilhadas aqui. E temos mais duas pontilhadas aqui, ó. Que uma fica aqui, ó, de fora a fora. Que é o que vai fazer a parte do fundo das laterais. A mesma coisa aqui do outro lado, ok? Essas aqui são as partes que nós temos nessa peça aqui. Mas sempre, qualquer outra peça que você for fazer, fica atento a todas as partes pontilhadas. Feito isso, vamos virar e vamos começar a dobrar. Você vai pegar aonde você passou, ó, onde tá as pontilhadas. Olha como fica fácil pra você dobrar, gente. Olha que bacana que fica. Olha aqui tudo. Fica muito prático pra você dobrar. Olha aqui tudo, gente. Já tá todas as dobraduras feitas certinho, sem amassar, sem dar nenhum problema na tua peça. Agora, pra colar, tá? Pra colar, eu sempre tô indicando pra vocês aqui a nossa cola pano. Essa é a cola pano que eu uso, tá? Amo demais, gente. É uma cola que seca bem fácil. Não é tão líquida quanto a cola branca. Mas, se tu quiser usar a cola branca, gente, pode usar. Já mostrei pra vocês vídeos aqui no canal usando a cola branca. Mas, indico pra vocês investirem na cola pano, gente. E não é tão cara, tá? Esse tubinho aqui, eu comprei nessas lojas de artigos gerais. Paguei R$3,50. Só pra tu ter noção. Então, e dura bastante, tá? Olha só. Sempre deixa também elas assim, ó, gente. A cola pano, deixa ela sempre assim, certo? E daí, ele vai descendo pra cá e tu sempre tem a cola boazinha aqui na ponta. E sempre fecha bem. Dicas, ó. Sempre falei pra vocês que no meio dos vídeos eu sempre trago dicas pra vocês. Então, é interessante vocês assistirem todos os vídeos inteiros, prestando bem atenção, tá bom? Então, agora, pra colar, gente, a gente vai vir aqui, ó. Você pode fazer ela colando desse jeito aqui, que é como eu vou colar agora. Ou então, você pode colar desse jeito aqui, que é como a gente colou a caixinha do tema da Páscoa com o coelhinho, tá? Dessa aqui, eu vou fazer desse outro jeito, pra te mostrar outra forma que nós temos também que dá pra fazer essa caixinha. Inclusive, a cestinha acaba ficando um pouquinho maior desse jeito do que assim. Mas, existe essas duas opções. Pra essa forma que a gente vai fazer hoje, então, a gente vem aqui com a cola. Eu vou passar a cola aqui, ó, nessa parte aqui e nessa parte aqui. Tu viu ali, ó? Então, fiz o contorno meio que no meu triângulo ali, né? Agora, eu vou vir aqui, ó. Vou posicionar aqui e vou vir com essa outra parte e vou posicionar aqui, ó. Vamos deixar ela assim. Tu pode deixar ela mais aberta, menos aberta. Daí, você decide aí como você quer fazer. Se quiser deixar ela mais aberta, deixa ela um pouquinho mais. Se quiser deixar, ó. Olha só que lindo, gente. Aqui do outro lado, a gente vai vir e vai passar a cola aqui também. Coladinho, tá? Se tu quiser ver como que ficou o outro modelo, gente, é no vídeo das mini cesta com coelhinho, tá? Agora, a alcinha, você vem. Tu pode colocar a alcinha por dentro ou a alcinha por fora. Por fora ou por dentro, né? Eu vou colocar por dentro, tá? Então, eu vou vir aqui e vou passar a colinha e vou colar assim, desse jeito aqui. Passar também a minha cola pano, tá, gente? Venho com a cola pano, aplico um pouco da cola pano aqui, vou posicionar aqui, ó. Tá vendo? Ó, posicionei aqui. Ó, desse jeito que eu fiz, ele dá certinho aqui. Então, ele dá só uma aumentada aqui na nossa caixa, porque ela vai ter essa parte mais aberta. Mas aqui, basicamente, fica fechado. Agora, se tu colar mais pra cá, ele vai ficar mais com essa abertura aqui. Daí, na hora de colar, tu tem essas opções pra você fazer, entendeu? Então, isso que é bacana. Essa caixinha, tu pode montar ela e, na hora de tu deixar a tua cestinha pronta, pode fazer ela de várias formas, tá? Então, olha aqui. Tá aqui a cestinha já prontinha. Olha que lindinha, gente. Olha que fofura. Então, a cestinha já tá aqui. Agora, nós vamos vir com o nosso aplique, tá? O aplique, então, é o nosso cordeirinho. Diferente do nosso outro, que era do coelho, que eu coloquei na alça, esse nós vamos colocar aqui. Até porque, olha só a alça, como a alça ficou menorzinha, tá vendo? Como a outra, ela tava aqui, então, a alça veio daqui pra cima. Essa aqui veio daqui, então, aqui, ó, já tirou um espaço daqui, certo? Então, agora, nós vamos vir aqui, vamos colocar aqui o cordeirinho e, no outro lado, o outro cordeirinho. Pra aplicar, nós vamos utilizar a nossa fita banana. Eu tenho vídeo aqui no canal, mostrando pra vocês como fazer fita banana caseira. É só vocês darem uma olhada, gente, bem prático. E você consegue fazer muita fita banana aí, gente, gastando bem pouco. Então, não perde tempo, assiste esse vídeo aí, que você vai amar, tá bom? Então, vamos colocar a fita banana atrás das nossas peças, pra depois aplicar aqui. Então, agora, gente, é só a gente vir aqui, posicionar, né? E olha aqui, coladinho, gente. Olha que lindinho, ó, dos dois ladinhos aqui, recheia tua caixinha, né, tua cestinha. E presenteia, faça e venda, faz aí o que você quiser, gente. Espero ter te ajudado com esse vídeo aqui. Espero que você goste. Fica ligadinho, ligadinha, que teremos mais vídeos no tema aqui, ó. Essa semana é a semana especial Páscoa com o cordeirinho, tá bom? Então, muito obrigada por ter acompanhado. Já diz aqui o que você achou. Se você fizer, não esquece, me manda foto ou me marca nas redes sociais, no arroba diária da Deise. Um beijo e até amanhã. Fui!